Rodrigo Néstor, você soube do passamento da morte do Valdir Jorge, não é verdade? Isso, isso, isso. O senhor como adversário político da família Jorge, Lácio da Pedra, deve estar vendo aí como está essa questão aí na cidade, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a vida, a trajetória política desse homem, que foi muito importante na história política de Lácio da Pedra. Exatamente, a gente não pode tirar o mérito do Valdir Jorge, que ele foi um grande líder, um grande líder político, um grande empresário, um grande fazendeiro, e ele soube conduzir com sabedoria durante todo esse tempo, toda a sua família e seu grupo político, sempre com êxito, nós éramos adversários, mas adversários políticos, mas a gente sempre tinha um respeito um pelo outro, eu, eu, particularmente, o meu trânsito era liso com a família Valdir Jorge, a gente não tinha, a gente não tinha divergências por polícia, a gente tinha divergências de ideias, mas a gente sempre foi amigo, eu sempre fui amigo da prefeita, sou vizinho do filho dele, que é o Vieira, entendeu? A gente sempre teve uma amizade de grande respeito. E o funerário está marcado hoje para as 17 horas, o senhor vai estar lá presente, junto com sua família, né, para prestar essas últimas homenagens. Com certeza, com certeza, com certeza, né, ele é um grande líder, entendeu, um grande político, um grande amigo da gente, então, nessas horas a gente tem que se solidarizar a família, né? Existe a questão política também, que não é o momento para se falar, né, mas, de fato, o grupo perde uma grande liderança, o grupo da atual prefeita, né? Pela importância estratégica de batidores que o Valdir Jorge sempre desceu ao longo de muitas décadas em lá de da pedra. É, o grupo perdeu, né, o seu grande comando, que é o grande líder, né, entendeu? Mas, eu creio que o grupo vai permanecer firme e forte, né, no comando da prefeita aí, entendeu? Que ela também é uma pessoa que sabe conduzir o seu grupo político. Então, suas palavras finais relacionadas aí ao passamento, falecimento do líder Valdir Jorge. Mas, é, né, eu queria deixar o pesar, né, para todos os seus familiares, os seus relacionados políticos, e dizer, né, que nós, né, nós somos, nós somos adversários, aliás, nós não somos adversários, entendeu, nós somos adversários, sim, de ideias e sobre a questão de como administrar a água na pedra, né? Mas, nesse momento, eu queria me solidarizar as famílias, os seus amigos e os seus relacionados políticos. Tá certo, obrigado aí. Vamos hoje também estar presentes nesse funeral. Abraço, Rodrigo Neto. Tchau.